Olá pessoal, tudo bem? Carlos Corrêa do Visão Clube em mais um Bates Poleta, com meu amigo Daniel Lopes, da Bahia, meu amigo baiano. Que prazer estar aqui. Desculpa, vamos tirar aqui a camisa. Até porque o Carlinhos está lá com a Visão Clube. Agora ele está tranquilo, já fiz um fogo no fogão além, ele deu um café quente para esse rapaz. O Carlinhos já botou um fogo, me deu um café aqui, uma canecona linda aqui da Visão. E o baiano veio para o Rio Grande do Sul. Isso aí, fazia tempo, né? Cara, que feliz estar aqui no Castelo da Visão, que lindo tudo, que capricho. Aqui tem tudo, assim, parabéns. Muito feliz. Outro país para mim aqui é o Sul, de um modo geral, porque a Bahia tem uma outra conaltação de cultura completamente diferente do Sul. Nosso país é interessante por isso, né? Nós temos vários países dentro do nosso Brasil, né? É, muito bom. Muito bom receber vocês aqui também. É de coração. Já passamos um dia intenso ontem, né? Onde que eu estava sentado ali, ele aqui, ele que estava me entrevistando, vocês vão ver aí. Muito bacana. E ainda temos bastante coisa para falar e para fazer. Quatro dias, né, Carlinhos? A gente está rodando uma 1911 ali na produção ali, uma customização relâmpago aí. Bem completa até vai ficar, né? Bem, a arma veio crua e vai voltar direto para a pista, né? Com tudo, né? Isso aí. E, mas, hoje nós vamos falar de ti, né? Da tua trajetória. Legal. De como tu começou. Qual foi o teu primeiro contato com esse mundo do tiro? Vamos lá. Hoje é a segunda vez que eu estou sendo entrevistado, né? Eu fiz um podcast lá na minha cidade, em Laura de Freitas. Tá nervoso? Não, cara. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Tô em casa, assim, sabe? Acho que não tem melhor lugar do mundo para um atirador do que a visão constante. Acho que o caminho é esse aqui. Acho que isso aqui é um ponto de partida, né? Eu comecei com armas, acho que logo depois que eu nasci. Porque eu vim de uma família de armamentistas, que tem a cultura do armamento. A cultura do armamento. A necessidade, né? É. E meu avô era militar e meu pai já também tinha aquela condição de ter arma de defesa. Eu tenho recordações de meu pai que falaram assim, ó. Isso aqui é a arma que defende a família. Isso aqui é a arma que o pai defende a sua casa. E a minha brincadeira preferida, Carlinhos, era achar a arma que meu pai escondia. Então, assim, era fato eu procurar a arma que papai escondia. O pai escondia, o Daniel achava. O pai escondia, o Daniel achava. E até o momento que ele me chama e fala, ó. Essa arma aqui é para isso. Vai ficar guardada naquele local. E a partir de hoje, você não vai mais brincar a não ser que eu pegue e entregue para você brincar. E eu tenho, engraçado, eu tenho flashes de meu avô chegar na porta da casa onde a gente morava, tirar uma 6.35 do bolso, uma bereta 6.35 do bolso, desmuniciar e me entregar, eu com 3 anos de idade. Então, as minhas brincadeiras, todas até os 14, 13 anos de idade, foram com armas. Armas de chumbinho, arma de espuleta, não tinha soft naquela época, né? A gente está falando da década de, começo da década de 80. Então, tudo era movido com armas. Armas, arma de fogo, brincadeira. Eu atirava com meu avô, quase que no local onde a gente morava, que é o bairro Estrela Mares, que é um local que só veio ser comercializado terrenos e casas de 10 anos para cá, então era um bairro afastado. Então, a gente tinha muita coisa legal. Deixamos com isso. Então, eu vivo, vivi e viverei com armas. E no tiro esportivo, quando que? A gente estava até tentando lembrar quando que a gente foi. A gente estava tentando lembrar qual foi a data, hein? E a gente ainda continua na dúvida. Faz tempo, né? Faz, faz. Só para a gente ter uma ideia, a minha primeira arma tu fez há 15 anos atrás. 15 anos, né? 14, 15 anos atrás. E está aqui na visão. Vim fazer uma revisão, está aqui na visão. 2007. 2007. Exatamente, 2007. Então, tem essa fase em que eu brincava com armas e gostava das armas e sempre tive arma dentro de casa. A nossa lei era uma lei que falava que era contravenção, não era crime, né? Tem que relatar isso, 2004 para cá que teve essa restrição. Então, eu tive o primeiro contato com o tiro. E hoje tem muita coisa que é crime e que não é crime, né? Que não é crime. É. Enfim. Precisamos de uma reformulação urgente nas nossas leis, no entendimento delas. É questão política. A gente meio que se abstrai disso para poder sobreviver bem, né? Viver bem. Com certeza. E eu começo a ter contato com o tiro esportivo quando uma grande figura, que é um tio, tio de consideração, aquele tiozão do coração, que hoje é aposentado da Polícia Militar, reserva da Polícia Militar e foi um dos fundadores da Associação Baiana de Tiro, a ABT, que na época até então ele era Tenente Gonçalves, Tenente José Gonçalves, caçadorzão. Cara, eu caçei em um período muito legal da minha vida, quando eu tinha uns oito anos de idade, um coleguinha de escola, e o pai dele era um caçador, uma família de caçadores, e nós caçávamos. Nós tínhamos a cultura da caça, né? Caçávamos, era muito bacana. Eu com oito anos de idade era para um mato com o pessoal com espinhada calibre 20. E essa espinhada calibre 20 era de meu pai, quando ele comprou, quando eu tinha três anos de idade, que comprou em uma cidade chamada Itamaraju, lá no sul, perto do clube da Cheira de Freitas, onde o Thiago Barreiros, tá aqui também junto com a visão. Então foi lá e eu tenho essa trajetória. Quando eu comecei a atirar com um pouco mais de técnica, foi quando eu comecei a falar com esses tios que eu comecei a ensinar de outra forma, uma forma mais técnico. e eu tinha acesso, por causa do meu avô, às atividades militares. Saio das atividades militares e vou sempre pensando em ter arma. Na questão da idade. E o grande direcional na minha vida foram duas pessoas. Um é um grande amigo, o policial civil, mestre em Direito, que é Jader Veloso, né? Que é filho dos embargadores e conhece muito de arma. Um dos caras mais técnicos foi ele. que me direcionou muito pro lado esportivo, pro lado atirador. E hoje o Tenente Coronel Wanda Azevedo, que é o comandante 35BI, que até então ele tinha recém-chegado do Haiti. E foi quem, foi meu primeiro instrutor de tiro esportivo. Primeiro cara que me botou dentro do stand de tiro e falou, ó, é assim, é desse jeito e tal. E foi uma grande surpresa quando ele me viu atirar, porque eu já era um atirador, né, de fato, não de direito. Mas ele ficava assim, meio que impressionado. Todos os meus colegas da Escola Superior de Guerra do Estado da Bahia, né? Do qual também sou instrutor hoje. E eu tive a honra de fazer parte de uma seleta turma. E a partir dali ele começou a olhar. Esse amigo, ele atira diferente. Esse cara, ele dispara. Leva jeito pra coisas. Leva jeito e leva um jeito assim diferente, porque todos os outros que já eram militares, que já eram policiais, que já trabalhavam com arma, não tinha a mesma intimidade. A destreza que nem dizem. Carlinhos, eu brinquei com arma a vida toda. Pois é, cara. Então tem essa conotação. Foi a partir daí que o tiro esportivo entra na minha vida. Legal. E tu trabalhou, tu era credenciado até há pouco tempo, não? Fiquei durante, no primeiro credenciamento até o último realizado na Bahia agora. Fiquei lá credenciado. Foi esse braço da Polícia Federal. Fiz muito. Levei o tiro esportivo da capital baiana para o sudoeste do estado, onde tinha um clube com pouquíssimas pessoas filiadas. O clube é a tiro do nosso grande amigo, o Jodson. O Jodson. O Jodson. Uma referência na Bahia. No Brasil. Um cara que tem... Você teve? Pô, sei lá. Uns sete pan-americanos. Hoje é o presidente da Confederação Brasileira do Tiro Esportivo. Um cara que trabalhou e trabalha muito pelo tiro. E o Jodson era o clube que dava sustentação para todos os atiradores ali no estado. E quando eu vou para o sudoeste, eu começo a conhecer pessoas e eu começo a fazer muitos cursos. E desses cursos nasceram muitos clubes, muitos instrutores. Daí vem a minha relação com o grupo, que é o primeiro grupo, eu e o Jodson Brito, que hoje é o presidente do clube de tiro conquistência. Depois nós saímos e fizemos a relação com os atuais grandes amigos, irmãos, parceiros, instrutores, que é o Luiz Vasconcel e o Gil Sala, que são os diretores. E eu continuo sendo diretor do maior clube do sudoeste da Bahia, que é o clube Mandacaru, que fica lá em Vitória da Conquista. Minha base é Vitória da Conquista, até porque eu venho de Vitória da Conquista. Eu sou um sopero conquistense. A gente tem algo em comum, né? Como que surgiu o Clube do Tiro TV, Band TV? Cara, Clube do Tiro. A ideia. O projeto, né? O projeto, né? O Clube do Tiro Oficial é um programa da Band, do estado da Bahia. Nós temos propostas para levar para o Nordeste. Quem sabe aí chegar até o Brasil, né? É um programa que fala sobre tiro, armas e liberdade. É um programa pautado no tiro esportivo, na Lei Pelé, na atividade lícita, nas armas lícita, de forma correta. Sem apologia ou analogia, arma de fogo. De forma saudável. Tranquilo. Uma coisa bem suave. Bem branda. Bem branda, Carlos. Porque a gente precisa desmistificar essa cultura do ódio. Com certeza. A gente precisa mostrar para as pessoas que a arma não mata ninguém. Nós temos que mostrar para as pessoas que a arma é um objeto. Com toda a conotação negativa mostrada que a arma foi feita para matar. Eu nunca matei ninguém. O Carlos nunca matou ninguém. Nem o carro. O carro pode ser usado para transporte, para passeio, para corrida. Nada tem a ver. A arma, né? Da mesma maneira. Com essa condição. E o Clube do Tiro veio, no estado da Bahia, através do Uziel Bueno, que é um comunicólogo, um jornalista muito conceituado, político, que já assumiu cargos como deputado estadual, como vereador da cidade de Salvador. E o Uziel, ele é um cara que bateu e bate na tecla sempre que o policial é a figura boa, a figura correta, e que o estado tem que ser presente, sim, na vida da pessoa, aplicando a justiça. Defendendo o cidadão de bem como a pessoa que tem que ter arma de fogo em casa, sim. Então, ele já vem com essa cultura. É meu cunhado. Eu sou casado com a irmã dele. E, ao longo desse tempo, eu consegui trazer o Uziel para o estando de tiro, mostrar para ele o tiro esportivo. E ele sempre me acompanhou vendo a nossa trajetória, a nossa luta, formando pessoas, desmistificando, tirando essa cultura do ódio, implantando o tiro da maneira certa, trabalhando com clubes, mostrando para ele que aquilo é um atirador esportivo. O atirador esportivo tem um braço muito forte e que tem responsabilidade. E, até então, a gente estava sempre buscando essa licitude. Um dia, no fundo de casa, o Uziel senta comigo e fala, vamos montar um programa de tiro? Aí, eu assustei, eu fiquei, eu fiquei, eu falei, cara, é, e como é que vai ser? E aí, a gente começou a conversar, ele começou, ele é muito rápido. Então, começamos a bolar, a equipe da banho estava toda lá em casa, batendo papo, confraternizando e tal, e o pessoal começou, você faz isso, você faz aquilo, você monta logo. E as coisas começaram a fluir daí. Então, o programa nasceu no fundo, lá de casa, como eu estou aqui na visão. E, dali, começou numa mesa, batendo papo. Nasce o programa e vem a primeira pauta. A primeira pauta foi discussão sobre a lei da M.826, o que pode e o que não pode. A banda me deu logo uma cartilha do que eu tinha que fazer, do que eu podia fazer, do que eu não podia fazer. E eu alertei ele que existem anexos da lei, que eram muito mais severos, muito mais padrastos. E a gente precisava cumprir aquilo tudo. E o primeiro horário nasceu às 6h da manhã. E logo depois, no segundo programa, já veio às 6h30, porque a audiência foi muito forte. E o pessoal queria entender porque eu não pegava um horário mais comercial. E falando para todos vocês, porque a lei não permite que a gente utilize outros horários. Então, tem um horário ali, a faixa que a gente está no limite desse programa de 30 minutos, semanal. Obrigado, eu vou abaixo. Por enquanto. E estávamos lá, trabalhando, mostrando, mostrando isso. E nasceu o primeiro programa. O Clube do Tiro vai até Brasília, no Movimento Pro Armas, que completou um ano. E através desse Movimento Pro Armas, foi ali que nasceu o Clube do Tiro. Mas como é que nasceu o Clube do Tiro? Com o instrutor de armamento de tiro, atirador esportivo e atleta do tiro, que não sabia nada e continua não sabendo nada. Aqui vos fala, sou eu, muito prazer. E o Léo Bala, que é um cara com muito talento, apretador da Band, que filma, grava, edita, que faz tudo. O cara é um mestre nisso. E nós fomos fazer uma transmissão ao vivo para o Zé para falar sobre o Movimento Pro Armas. Ao vivo com o Brasil Urgente lá, com o Datena, que é o Brasil Urgente baiano. Saiu o Zé, entrou o Datena logo em seguida e a gente estava indo para gravar essa porta. Falei, ó, vou gravar o Clube do Tiro. Fui, quando o Léo Bala, ele olha o Movimento Pro Armas, ele assusta. Porque ele nunca viu tanta gente barbuda, tatuada, ônibus, bandeira e armas, liberdade. E ele falou, rapaz, a gente vai ser apedrejado. Falei, é minha tribo. Então, aqui eu estou em casa. Então, quando eu comecei a entrar e ver aquelas pessoas que eu só via pelo YouTube, vou dar um exemplo. O Samurai Caçador, o Samurai Coach, o Guilherme e a Júlia Vitória. Aí eu comecei a ver esse povo que a gente só assiste pelo YouTube. Porque eu comecei a falar para eles, ó, nós somos programa de televisão. Nós estamos lançando o Clube do Tiro Oficial, a Band vai lançar. A Band vai lançar. A Band, a televisão vai lançar o primeiro programa de tiro, armas e liberdade. Que vai atirar, que vai mostrar armas e que vai competir. Então, a grande, a grande, digamos assim, a grande base do Clube do Tiro é nós atirarmos, nós competimos. Então, não é só chegar lá e mostrar um atirador, falar sobre a arma. A gente mostra tiro e conta a história das pessoas que atiram. Porque mostrar arma é fácil. Ó, essa aqui é uma arma e tal. A gente mostra pessoas que usam armas. Então, faz mais ou menos um ano que vocês veem. A gente tem mais ou menos também essa parte que é muito parecida, né? Depois que a gente começou a estruturar o Visão Clube. Também está fazendo um ano agora que a gente conseguiu realmente... Não que a gente não vá mudar de novo, né? Porque como as coisas... Mas que vai se reinventar, né? Então, se o mundo está se movendo tão rápido, a gente acaba se moldando e se reinventando. Sim. Mas se estruturando, né? Então, foi o que a gente estava falando antes, né? Que tudo acontece na hora certa. Na hora certa. Deixa eu falar outra coisa que você não sabe. O Clube do Tiro está completando um ano hoje. Olhei. E eu estou comemorando o aniversário do Clube do Tiro aqui na Visão Custo. Parabéns. Está completando hoje. Que o projeto nasceu, que as coisas aconteceram e que a gente pôs no ano. Hoje. Pô, que legal. E eu escolhi essa data assim... Tinha que começar daqui, cara. Sim, sim. Aqui é o ponto certo. E não é fácil, né? Até a gente conseguir ter algum... Não, não é fácil. Empilhar algum conteúdo... Não. Muito difícil. Conseguir algum patrocínio, né? Cara, eu não tinha noção. Eu trabalhava com rádio. Eu fui diretor de uma rádio da Excelsis, da Rede Vida lá. Da Rádio Vida FM lá da Bahia. E trabalhei com entretenimento porque eu fui músico, baterista. Toquei com Jesus Sangalo, com Cheiro de Amor. Com a banda Eva, com a Ivete. Trabalhei, fiz trabalho com toda essa turma toda. Com muito artista bom, Viviane Trípode. E por aí vai. Eu vou me falhar a memória. Eva Cavalcanti, Clévia Jatobá. Olha aí. E forró eu toquei muitos anos da minha vida. Sou apaixonado. E fui baterista. Sudei na Escola de Música da Bahia. Depois eu fui fazer administração. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E meu pai tocava violão. Meu pai acompanhava o pessoal dos Baianos. Gostava daquela coisa. Então, música é uma coisa muito presente lá em casa. Toca um violãozinho. Chorão, safado. Mas... Fazia o Pedro. O Pedro vai trazer o violão, hein? O Pedro vai trazer o violão. E aqui no Dia do Churrasco eu vou tocar pra gente. E eu vou filmar. Porque eu não toco nada. Você toca os cachupros. Tá combinado. Vamos fazer aqui um happy hour aqui na Visão. Então, eu nasci ouvindo música. Cresci ouvindo música com instrumentos. Se tocar o triângulo aqui, eu não posso cantar, né? Porque daí eu me perco. É? Perde a coordenação. Cara, mas tu faz coisa com armas tão divinamente bem que tu não precisa fazer mais nada. E aí, eu venho dessa história pras armas, né? E sempre tive muita ligação com o militar, com armas, com a música e com o cavalo que é uma outra grande paixão que eu tenho na minha vida. Que é a uterina, né? Porque eu venho da roça. Eu tirei leite. Eu levava carga de burro pra entregar leite no posto de leite da cidade. Eu desnatava leite. Eu mexia com o animal. Eu dormo com o cavalo. Então, assim, eu gosto disso. Quando eu era pequenininho, fazia que nem aqueles videozinhos assim, aqueles piazinhos que aparecem assim, né? É, é. Tomando direto ali, né? Eu fazia e fiz isso já. Fiz isso. Eu passei, meu umbigo foi enterrado em uma ponteira de um burral. Então, eu tenho essa outra parte aí do Daniel. Tenho a parte do Daniel da segurança privada. Porque eu trabalhei na Ford, no System Security da Ford Nordeste durante quase uma década assumindo essa função de logística, de segurança do inventário, segurança de peça. E tem muitas histórias com relação à empresa privada. Coisas, né? Como a gente chama? Crítico secreto. Porque é um contrato que a gente não pode conversar das coisas que foram feitas. Mas eu fiz muito, muito trabalho lá dentro. E veio o Daniel da segurança pública, que está coordenador da ordem pública da cidade de Laude Freitas. Na cidade vizinha. Sim. A cidade como se fosse aqui Canoas, Porto Alegre. Então, a gente tá bem coladinho. O Cezinha mora em Laude Freitas. O Cezinha mora em Laude Freitas. O Tenente Coronel César Castro. O nosso amigo Cezinha. Grande referência do tiro da Bahia no Brasil. Um grande tirador. O Cezinha é o filho dele agora, né? Então, o filho do Cezinha. O Gabi tá tirando muito. Nós tivemos a... Eu conheci eles. Ah, eu vi o Gabi. Um tiro pequenininho. Eu tinha... Acho que quatro anos de idade. Cantão União Nacional na BT. Fazendo a abertura de um evento. E aí eu venho e conheço o Gabi já atirando. Primeiro que eu tomei um susto quando eu vi o Gabi atirando. Falei, caramba. Aí, num campeonato que a gente foi no Neto. No Carcará, lá em Feira de Santana. O nosso grande Álvaro Neto. Grande amigo, grande irmão. Quando eu chego no café da manhã, que é um ponto de parada. Eu tava o Cezinha, a esposa. O Gabriel, o irmão dele mais velho. Acho que o Gabriel é o mais velho. E o irmão mais novo. Não sei qual era. E eu encontrei o Cezinha e falei, cara, eu sou seu fã, velho. Pô, eu te vi tão pequenininho. Você tá tirando muito. Parabéns e tal. E ele todo caladinho assim, né? Que ele é tímido. E eu tive a honra de filmar a Associação Baiana de Tiro. Como eu te falei, um tiozão meu. Foi fundador também, junto com o saudoso, lendário, eterno Álvaro Castro. Mestre Álvaro. Cara, deu trabalho pra ganhar daquele velhinho na minha época de ABT. Porque ele atirava muito. 45, né? Muito. Depois ele foi pra 40. A Glock era a arma que ele usava. Particular dele. Policial. E pra ganhar do Álvaro. Do Alvinho. Chamava ele de Alvinho. Pra ganhar do Álvaro era muito difícil, cara. Eu treinei muito. E quando eu comecei ali, que eu comecei o tiro. Entra na veia, né? Pra que você comece a deslanchar. E eu me lembro um fato muito importante. Que eu tava com o Álvaro lá no dia que ele infartou. No clube. Nós estávamos no CTJ Clube de Tiro de Jequié. Na etapa do Campeonato Baiano. Ele acordou. No café da manhã ele falou que não tava muito bem. Tava indisposto. Durante o campeonato. Deu um horário de 11 horas. Eu me lembrei o horário. Eu cheguei no squad. Eu tava atirando outro squad. Cheguei no squad. Encontrei com ele. Ele tava meio cabisbaixo. E ele não era assim. Ele não tinha momentos frágeis. Ele era o tempo todo sólido, né? Você lembra bem aquela figura sempre brincalhão. Sempre perceptivo. Sempre educado. Enforajador, incentivador e sério. Era um molecão que eu tava só a gente na roda. Mas até então ele era uma referência. E eu encontrei o Álvaro. Eu falei, Alvinho, o que é que você tem? Que você tá calado e tal. Ele caladão sempre assim. Não. Uma dor nas costas e tal. Aí eu comece a dor. Ela vai e volta. Não. Ela fica o tempo todo. Aí eu me preocupei. Chamei um médico. O médico pegou a pulsação. Bateu para falar. O ideal seria o senhor do médico. Só vou depois que terminar. Quando ele falou isso, eu falei, você vai agora. Aí ele falou, eu vou brigar contigo. Eu vou terminar o campeonato. A Carlinha, que é a secretária da BT, tava lá. Ela me chamou. Eu falei, Carlinha, tem que levar o Álvaro pra um hospital urgente. Ela, mas ele não vai. Eu falei, ele vai. Aí eu peguei ele. Peguei as coisas dele. Falei, você vai passar em todas as pistas agora. Aí eu fui pulando os squares. Pista por pista passou tudo. Coisa de 10 minutos passou tudo. Pegamos as coisas, levamos pro hospital. E o campeonato seguiu. Foi quando a gente teve a triste notícia de que ele tinha infartado. Já tava já sendo atendido. O Cezinha já tinha sido comunicado. De manhã, quando eu encontrei o Cezinha no café, ele já veio correndo pra pegar. E aí depois teve todo suporte lá do estado. O avião foi buscar ele e levou ele pra fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, ficou bem. Foi pra casa. Eu falei com ele pro telefone depois. Eu disse, ó, não vou lhe visitar agora que você tá indisposto. E, Carlos, como ele era querido, cara. Nossa. Muita gente tava ali. E depois ele veio a falecer, né? Sem dor, graças a Deus. Teve uma passagem muito, muito merecida, né? Todos nós vamos chegar nessa fase. Sim. E hoje o estande de tiro da COE, da Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil. A gente abraça Piton, um grande coordenador. E toda a equipe, os irmãos do COE são muito amigos. Tive a honra de fazer alguns cursos e eles estarem presentes. Eu instruindo. Olha que honra, né? E logo depois disso eles batizaram o estande da COE de estande Álvaro Castro. Pô, que legal, cara. Merecido. Olha quanta história. Como uma coxa de retalho, né? Chegar aqui no Bates Poleto é uma coxa de retalho. Que a gente vai falando uma coisa e chega no outro. E veio... Vamos voltar pro tiro, né? Papai do tiro do lado, Daniel. Então veio o programa do tiro. Nós filmamos coisas interessantíssimas, Carlos. Nós temos hoje 47 episódios, 47 programas no ar. Que fala sobre tiro, armas e liberdade. Que mostram pessoas que usam armas, que vivem pelas armas. Nós filmamos uma família inteira que atira, que a família se abre. O... O... O Siabe, a Adriana, os dois filhos. Que são grandes campeões da Copa CBC, da Copa Pro Armas, Os cara tão colacionando medalhas. Acho que o... O filho do Siabe tá com 28 medalhas do ano passado. E já tá começando a ganhar agora. Nós filmamos o Edmilson Quaelone, que era um militar da reserva. E agora foi incorporado pra poder atirar pelo exército brasileiro. Que bom que foi reconhecido. Porque é um atirador esportivo Eu trouxe ele pro tiro Porque ele tomou um tiro na cervical Ficou tetraplégico Ficou na cama Depois ficou reabilitado E uma vez eu vi o esforço dele Fazendo crossfit e tal Pra poder reabilitar E ele falando que ele atirava Quando eu conversei com ele pelo telefone Ele chorava Eu falei, tu vai voltar pra pólvora E quando ele entrou no estande Nós pegamos o estande de dois andares Subimos com ele na cadeira Quando nós chegamos que ele sentou lá Ele chorava E ele me fez chorar No programa Porque ele falou assim Por causa da pólvora eu saí do tiro E por causa da pólvora eu vivo e voltei É emocionante falar isso E o Edmilson hoje ele está Sendo atleta do exército Olha que bacana Ele acho que foi incorporado Voltou e tal Então ele está lá Tivemos o Edmilson Tivemos umas modelos Do São Salvador Fashion Week Eu fui convidado Pra filmar o São Salvador Fashion Week Fazer um programa De modelos Aí eu falei Então só se fosse E saiu no dia das mulheres Em comemoração às mulheres Trouxe modelos que nunca atiraram na vida E fizeram psicoteste Fizeram curso de tiro Atiraram E fizeram todo o programa com a gente Cara como ficou bonito O cenário do clube do tiro Eu falei igual Bate Um monte de mulher E aí eu ficava ali ensaiando Foi um dos programas mais difíceis também Porque elas não tinham conhecimento nenhum de armas E precisavam mostrar destreza ali Então nós treinamos muito E gravamos o clube do tiro Com as modelos Depois nós tivemos Várias copas de PSC E PSC é a Ferrari do tiro Com certeza É o mais técnico É o mais difícil É o mais complexo É o mais desafiador Envolve Tanta coisa O clube físico O armamento A recarga Tudo A parte mental Acho que Ninguém melhor do que a visão custa Pra falar sobre PSC Porque vocês Você Carlos Você criou Armas de PSC Divinas Você criou armas Você refez armas E vem trabalhando forte Pra melhorar isso Cada vez mais O Brasil Sem o Carlos Não seria Um cenário de grandes atiradores Você é o pai De todos nós Cara Então isso é uma Isso é uma realidade Você fez a A bifilar Aqui no Brasil A grande capacidade Foi bem no início Você reconstruiu A gente está com Eu estou com uma ali Que eu resgatei Que a gente vai Estar seccionando ela Quero ver se leva Pra shot fair também Que legal Então assim Falar do Carlos É muito fácil Tem muito assunto Tem muita história É contar a história E aí o clube do tiro Filmou tanta coisa Por inclusão Por não ter preconceito Nós filmamos Uma moça trans Uma mulher trans Que já está Entrando no mundo do tiro E totalmente Sem preconceito Totalmente Sem estigma Sem apontar dedo Simplesmente Pelo fato de Sua mulher Veio trans E fizemos o programa dela É que essa é a realidade A gente está vivendo Num momento Onde que As coisas são muito Distorcidas Se a gente for pegar O próprio programa Dos trapalhões Que sumiram Não acha um programa Para olhar Era um negócio divertido Para caramba Sem maldade nenhuma E brincava E falava Em todos os assuntos Na minha infância Na tua Na juventude Então eu acho Que a gente Tem que trabalhar Para resgatar E aí veio Tem um monte de histórias Tem muita história 47 episódios Não tem nada Que seja muito repetido E começamos Carlos A mostrar Os clubes da Bahia Que a Bahia É um estado muito grande Territorialmente falando A Bahia também Tem a parte do sul Faz frio Vitória da Conquista Pessoal bem agasalhado Com outra cultura Café quente Bem parecido com o sul Aqui Com fogo em casa Porque as pessoas Precisam De aquecimento Aquela coisa toda A Bahia tem a parte De duas estações Que é verão e inferno Aquele calor Que não acaba mais Aqui nós temos cinco Você tem ideia Os caras As quatro E o inferno Um inferno de quente Um inferno de frio Hoje de manhã Estava um inferno de frio É, está frio Estou aqui Estou com duas calças Duas meias Duas camisas Blosão E agora está quente Aqui Está legal E tem a parte Das uvas lá Do Juazeiro Lá que fazem uvas divinas Imagina Um calor Tremendo Os caras fazendo uva Irrigado pelo nosso Velho Chico São Francisco Então a gente começou Nesses clubes Filmar todo mundo E tivemos a honra De filmar A copa dos policiais civis Do estado da Bahia Do Vale de São Francisco Que legal Trazer a cultura do tiro E nós ouvimos de todo Quanto tiro esportivo É benéfico para a sociedade Para as pessoas de bem É, e o que a gente está fazendo É evidenciando muita coisa Imagina daqui a dez anos O que a gente vai ter De conteúdo no Visão Clube Cara, imagina No Clube do Tiro Em revistas A gente não Você é velhinho Eu sou jovem Está com quantos anos? Eu estou com Doze de agosto Eu farei 44 anos de idade Olha aí Calibrão E essa 45 que vem Ela vem para a Visão Para quando eu fizer 45 anos de idade Eu ir para A Clássica em 45 Eu estou me dando Um presente Junto com a Visão E gravando esse programa Que serão quatro programas Aqui na Visão Não tem como ser menos de quatro Porque são quatro dias Cada dia um programa Cada dia nasce uma pauta Hoje a pauta é da Visão Clube Do Bates Poleto Eu não tenho noção Como eu queria estar nessa mesa Como eu queria estar aqui Isso é realização de sonhos Sentar quando eu assisto Quando ele falou Bates Poleto Eu vou estar lá para ouvir isso E graças a Deus Estou realizando aqui também Um grande sonho De passar aqui Eu só pedi dois Eu estou quatro A Azul me deu quatro Oi? Você lembra? A Azul me deu quatro A companheira Azul Porque ela cancelou nosso voo Então ela me deu voos maiores Foi ótimo Deus é bom o tempo todo E aí nós viemos aqui Fazer essa 45 Gravamos ontem Vamos gravar mais uns três dias E é mais uma história Que eu vou contar No Clube do Tio Na tarde vamos no RS Shooting Nesse clube Nesse clube que tu me falou Que é bem diferente E por falar em estrutura de clube Vamos falar um pouco da estrutura Os clubes estão crescendo Muito Os clubes estão virando Um local de entretenimento Eu tenho visitado clubes balneários Em várias atividades Inclusive está nascendo Porque isso é muito importante Porque isso mantém a família unida Entendeu? Para um entretenimento Enfim O primeiro clube estrutura Que eu conheci Nessa ideia Foi aqui em São Leopoldo Quando eu vim para o Brasileiro aqui E eu não me lembro do nome do clube Que teve esse campeonato Que era numa serra A gente ia descer nas etapas E tinha uma estrutura Bastante Eu conheci esse clube E logo depois O Sniper de Fortaleza O Sniper Que tinha piscina Que tinha sinuca Que tinha... Então os caras já pensam No bem-estado associado Como um dia de lazer E é assim que tem que ser feito Tem que ser assim Tem que ter um... Bons restaurantes Principalmente para quem está acompanhando O atirador E eu estou com um projeto Também ousado Os filhos Estou com um projeto ousado Lá na Bahia E vim com essa ideia aí Vamos ver o que é que vai vir Estamos aí negociando as coisinhas E tal Aqueles detalhezinhos Para começar certo Então vai ser muito bacana Montei um clube No sertão de Piritiba Tu já ouviu falar em Piritiba? Piritiba não Tu já ouviu falar em Piritiba? Piritiba Plantei um sítio No sertão de Piritiba Dois pés de Ivan Caíva Caju, Mangue e Cajá Lembra disso? O Raul Seixas cantava Porque o Raul Seixas ia muito em Piritiba Só plantou Capinguiné Boé, Banaham Estou virado no diabo Estou retado com você Vai ter que cantar isso aí depois Vou cantar No churrasco da visão Com o clube do tiro E aí veio Então fui por lá E montamos o clube Templários Com meu querido irmão Ivan Que está lá Um guerreiro Um homem enorme De um metro e sessenta de altura Que está plantando um clube Que veio do semiárido ali Do barro baiano E a gente brinca Que é o meu castelinho de areia Porque ele é todo De morro de areia Ao redor assim De barro Estamos construindo esse clube Com muita dificuldade Porque o local É um local dezessete mil habitantes É pequeno Então a gente está ao redor Tem muitas cidades E levando a cultura Para o homem do campo Porque o tiro O Carlos Esportivo Ele está ajudando As pessoas A se protegerem De todas as formas Não é objetivo Da pessoa usar o tiro esportivo Para a sua própria proteção Sim Mas é com ele Que ele vai se habilitar Vai praticar Porque principalmente A parte de segurança O tiro esportivo Exige muito Muita segurança Essa parte de formação Muita Muita De várias maneiras Muita E é disciplinador Sim Então quando a gente fala assim Responsabilidades É Tu me perguntou lá no comecinho Quando é que Vê essa história de arma Eu assistia a Daniel Boone Sim E assistia muito mais coisas Né Kate Marrone Que arma era aquela Do Kate Marrone Tu lembra? Era um revolver Acho que era um 44 Magno Eu lembro que com nove anos Eu ganhei uma arminha De pressão também Da Ross Era outro tempo Né Outro tempo Eu Minha primeira arma Minha Tirando o revólver A pistola do meu avô A 635 Que era a prática Avertimia Que eu Ela Meu avô Cheguei em casa Ele me der Eu tenho do meu pai Uma Ross Uma garruxa Daquelas Dois caninhos Que eu dei cromo duro Né Ela tá guardadinha Lá em casa Eu tenho uma também E eu também Tenho essa Inativa Porque o cano Foi totalmente Não Ela funciona É Funciona Tira tudo Coisa A gente levou na visão Custom Ela ficou funcionando Ai que legal É Diz que essa empresa é boa E aí Minha primeira arma de pressão Foi uma espingada CBC camuflada Que na colônia Havia uma bússolazinha Não sei se tu lembra disso Ai eu ganhei essa espingardinha Eu quebrei essa espingarda Era mais moderno Já Já era uma coisa Nossa de imbira Legalzinho Eu tinha Seis anos de idade Quando eu ganhei essa espingardinha Eu quebrei essa espingardinha Em dois meses Meu pai Me deu dez caixinhos de chumbo Derreteu Que eu não deram Ele me deu dez caixinhos de chumbo Aquela diabolozinha Dez Com Três dias Ele teve que comprar mais Com uma semana Ele me deu mais Aí depois ele falou Não tem cabimento Um troço desse assim Como é que você está tirando tanto Eu me lembro Carlos Que eu tive que tomar remédio Porque os braços Não aguentavam mais Abrir e fechar De tanto que eu quebrei Eu quebrei a espingarda Quebrei aquela espingardinha Em dois meses Só que eu reuni A garotada toda do bairro Olha que Que coisa né Eu reuni a garotada toda do bairro E falou assim Vamos todo mundo fazer campeonato E eu era patrocinador Porque só eu tinha espingarda Só eu tinha o chumbinho Meu pai é uma casa grande 750 metros quadrados No fundo grande Eu botava uma tal Tu era o organizador O patrocinador E eu era teu Doido Doido A molecada toda Atirando Menina Todo mundo E por causa Dessa espingardinha De ar comprimido Essa molecada toda Se armou também Porque todo mundo Depois veio ganhar E já vieram espingardas Mais novas Depois disso Eu ganhei Uma pistola de ar Troção assim Grandão Acho que era Ross também E já era mais pesada Para quebrar aquilo Não me adaptei muito E continuei E depois vieram as armas de fogo mesmo As coisas que vieram brincar Então Charlie Bronze Meu ídolo de arma O cara que acertava Toda vez que disparava Acertava Era um cara assim Que traz aquela arma Tão diferente Na década de 80 Não vou nem Ousar falar dela Porque diante de você Só sei que Que projeto Me diz uma coisa Nesse período aí De trajetória Do Clube do Tichiro Que mais ou menos Coincide com a Shot Fair Primeira edição Da Shot Fair Verdade Como que tu está Enxergando Esse crescimento Essa parte toda Clubes Lojas Modelos De armas Novas Que a gente Nem consegue Decorar Todos os nomes E coisas que a gente Só vê em revista A música me levou Em lugares Que eu nunca imaginei Ter ido E o Tichiro Tem feito isso Da mesma forma Então Quando eu comecei O Clube do Tichiro Veio O evento Lá do Provas Logo depois Foi o Shot Fair Então Eu já vim Gravando Tudo que falava De armas Eu não tinha noção Do que seria o Shot Fair É uma feira de armas Tinha acontecido Um evento antes Do Shot Fair Que foi o Texas Texas Mas eu Não estava relacionado E quando eu cheguei No Shot Fair Brasil Eu consegui fazer O cadastro Aquela coisa toda E foi tudo Muito cima da hora E quando eu cheguei No Shot Fair Brasil Carlinhos Eu tomei um susto Eu nunca cheguei Lá para fora Ver armas A minha trajetória Com música É completamente Armas E quando eu chego Lá que eu vejo Aquela quantidade De armas exposta Que você podia pegar Que você podia manusear Que você podia olhar Que você podia conversar Que você podia até comprar Desde que você Fizesse o processo Depois No Network Aquela coisa toda Eu fiquei assustado Eu não sabia Por onde começar E acredite Eu não sei Como é que eu consegui Fazer aquele programa Porque eu estava Completamente Perdido Brincando E gravava E filmava E um outro detalhe Muito menos experiência Do que eu tenho hoje Muito menos raciocínio Lógico Para poder fazer Os programas E eu só viajo Eu e um cenagrafista Hoje eu estou aqui Com o Roger McLeod Que é meu escudeiro O cara que viaja comigo Se tornou um personagem Porque eu transformo As pessoas em personagem Do clube do tiro Gente fina É Gente fina Mal humorado Pra cacete Gente boa E gosta de arma É atirador esportivo Que legal Tem sido ajudado Pelo tiro De várias formas Destrução Ele se fala assim Ontem ele chegou No hotel Eu não poderia perguntar Porque eu fiquei Com vergonha Do Carlos Mas o que é isso Aí eu vou E falo Traduzo pra ele Muita coisa Da informação Sim E vai se tornar Um Digamos que Um Um Grande comunicólogo Do tiro E também Um instrutor Esse é o diferencial Que a gente tem Também No Visão Clube Onde que a gente Trabalha também Com reviews De produtos Hoje Pra invitos Pra pulse Pra mbt grips Enfim A gente acaba Integrando Uma equipe O próprio Pedro Que vinha Da parte da pesca Pedro já mexia com o final de esporte e cai na visão a gente sabe pegar o detalhe o ângulo então isso acaba integrando, entregando para quem para os espectadores ali uma proximidade muito maior daquele acontecimento, daquele produto a gente consegue extrair melhor, então isso é muito legal. E o Roger quando ele veio ele já veio porque ele veio de um grupo de tiro chamado Bélico que eu ainda brinco eu brinco na propaganda, eu falo Bélico Defense Guns, brincando e os caras dizem que meu inglês é horrível e eu brinco com ele que é o João Aguiar e o Serginho, um grande beijo para os caras e hoje estão montando um grande complexo na Bahia, vai nascer um complexo na Bahia chamado Complexo Bélico, um clube com uma estrutura monstruosa, com todas as culturas de tiro, eu já vou implantar o IPSC, óbvio, eu tiro prático lá e a gente vai começar a trabalhar em Lauro de Freitas também só que na Estrada do Cia, ali um pouco na BR, mas bem pertinho e o Roger vem desse grupo que usa arma de fogo com as técnicas de tiro defensivo os caras são muito bons, muito bons treinam muito tecnicamente o João Poço de Conhecimento o Sérgio Poço de Conhecimento que os caras fazem curso com todo mundo sem duvidar da técnica de ninguém sem impor cheque a técnica de ninguém e através disso eles vem mantendo essa técnica e lapidando e construindo o que é bom então eles fazem com muita excelência e veio o Roger já filmando isso também atirando também treinando eu falei, ó, então vai ser mais fácil porque eu não preciso ensinar regra de segurança eu não preciso ensinar o que ele precisa aquelas coisas que a gente temeria por um cinegrafista profissional ele já não tem isso mesmo quando elas mancadinhas como o Yuri puxou ele da pista assim, pelo pescoço e jogou ele pra fora da pista ele fazendo uma pista lá quase ele parava a pista por causa do ângulo de tiro então a gente vem tendo esse cuidado e as pessoas vêm conhecendo o Roger pelo trabalho dele e vem dando cada vez mais a oportunidade dele filmar as coisas mais perto porque ele já sabe quem é ele sabe que ele trabalha então isso é legal isso é bacana e quando eu cheguei no Shortfire Brasil eu contratei um cinegrafista de lá porque eu não tinha como levar da Bahia eu não tinha equipe ainda lembrando que era o comecinho do clube do tiro e contratei lá o Luciano o cara é socorrista brigadista a parte técnica ali ele conhece conhece todo mundo do tiro o cara é super antenado apaixonado aficionado pelo tiro e já sabia todos os youtubers do tiro e eu vou lhe confessar eu não sou um cara youtubero não gosto de ficar vindo aquela aquela coisa toda assimilando comprando aquilo aqueles caras que pegavam que desmontavam porque tem muito curioso tem muita gente que fala muita coisa e o conteúdo do youtube às vezes pode ser pode não ser então sou muito naquele eu sigo algumas pessoas que eu dou algum know-how aquelas pessoas que eu vejo ali vejo algumas pessoas tem caras também que eu acho que não tem tanto talento para estar se comunicando mas está ali porque acha que aquilo ali é um viés tem gente que é famosa também também não tem esse talento quando eu fui entrevistar pessoalmente eu fiquei super decepcionado e travado sabe aquela coisa assim de televisão o que eu posso falar então não foi legal mas tem caras super deslanchados como o Samurai que foi parceiraço mandou fizemos programas com o Samurai lá no Clube do Tiro lançamos uma caçada que ele fez de búfalo super legal e quero também lançar essa caçada da Visão a Visão ela é tão ela é tão grande que ela faz uma caçada mas ela faz uma caçada de helicóptero então eu quero mostrar isso para a Bahia quero mostrar isso para o Brasil e eu acho que a Visão é a única empresa do Brasil que tem tudo roupa artigos brindes armas tudo tudo você está aqui então por isso que eu falei que é para o Clube do Tiro e você falou isso no começo acho que eu estava filmando mas você falou nós conversávamos sobre o Tiro do Tiro a Visão lá atrás e agora a gente está com outra visão o amadurecimento do projeto da ideia e o momento certo da gente se encontrar com certeza então isso foi muito bacana isso foi muito bom interessante que hoje tudo acontece no momento certo marco zero visão curta estreita uma parceria muito porque a gente necessita do mesmo do mesmo combustível que é o engajamento de quem vai nos impulsionar das pessoas que estão assistindo das pessoas que estão consumindo das pessoas que estão tendo uma nova cultura assimilando o que a gente está falando desmistificando esse óleo porque você é um cara que trabalha isso há 32 anos 32 anos que sua família vem e mantém e é mantida e cada vez mais crescendo com isso e a partir de hoje dessa mesa do Bates Poleto o Clube do Tiro é seu está à sua disposição nós vamos veicular todos os programas a partir de hoje a marca visão a ideia da visão e os programas que a visão estiver fazendo mandando para a gente a chamada porque a gente precisa se das mãos eu falei isso muito forte lá no Foto Fé Brasil com vários youtubers e vou falar de novo e você também tem a mesma a mesma com graça do que eu estou falando nossa plataforma ela é aberta para marcas produtos serviços e inclusive conteúdos sim o teu conteúdo também vai estar aqui muito obrigado e você aí que é o youtuber famoso ou não ajuda fala do outro isso aí eu vi uma coisa sobre uns contos ele conversava assim você dá valor ao cara de outro estado ao cara do outro país mas o seu vizinho lá da esquina você não valoriza o cara tem pequenas lojas que eu falo você vai comprar isso da internet compra no cara por causa de 10 reais você vai pagar um frete a menos mas o cara está sobrevivendo o cara está mantendo eu sou muito barrista nesse sentido também de ajudar de fazer o clube do time me deu uma nova vida Carlos porque eu era um cara meio rancoroso meio pedantão e tal e eu quebrei muito a cara com isso eu vi que esse não é o caminho esse não é o caminho o caminho é você se dar o caminho é você servir eu vim ao mundo para servir sempre para servir se eu vou ser servido ou não as pessoas vieram para o mundo para se ajudar algumas que esqueceram disso acho que as pessoas esqueceram o Roger fala muito rapaz você fala com todo mundo e os caras que já lhe prejudicaram o mal não está em mim o mal não está em mim eu penso assim então vamos fazer eu quero a partir de hoje só viver coisas boas porque a gente chega na metade do caminho e a minha ladeira agora é só descida 44 anos minha ladeira é só descida e eu começo a pensar se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje sei lá uns 20 anos atrás cara quanta coisa boa teria feito tem um ditado que diz que o erro de Deus foi dar a juventude aos jovens e tem um filme que mostra que o cara nasce velho e cara que legal então é mais ou menos isso é isso aí e a arma faz parte de mim faz parte da minha família faz parte da minha vida eu tenho uma filhinha de 12 anos de idade a Vivi um beijo lindo para minha filha ela atira bem ela atira bem ela sabe atirar ela treina dia soft e eu quero botar ela para atirar no IPSC está na hora agora vou entrar com o mandado judicial aquela coisa toda para fazer ela virar uma atiradora esportiva levar ela ao clube você vê aí o meu vô depois o meu pai e por aí vai minha filha e meu neto e vai ser desse jeito e não tem outro caminho a arma ela é um objeto a gente que conduz e o nosso objetivo sempre é conduzir da melhor forma possível porque nós temos essa índole essa bondade dentro de nós e estamos na luta continuaremos na luta de várias formas como você disse o patrocínio é difícil as pessoas são difíceis e nós temos uma grande cultura infelizmente no Brasil que é faça aí faz aí e aquela coisa eu faço mas eu não faço nada sozinho mas tudo que se inicia não é fácil não a gente tem enfim mas a coisa começa a se estruturar nós mesmos hoje já temos a gente já tem vários parceiros um visão clube porque somos também um clube de benefícios hoje o assinante o visionário que a gente vai denominou para chamar o nosso assinante o nosso visionário do tiro ele vai lá no site por exemplo da Invictus e tem um cupom de 10% muito bom tu vai comprar ali uma mochila enfim uma faca vários produtos interessantes que tem a Invictus é top numa compra tu paga muitas vezes a tua anuidade e tu ainda te beneficia de vários programas de entretenimento os nossos cursos isso e aquilo e isso nos leva a conseguir aumentar e trabalhar e construir novos cursos novos programas só pelo fato de poder assistir é a mesma coisa o Carlos Correa falar sobre armas e mostrar como fazer é nós temos o Insight Custom já fizemos a Stogger 12 toda preparada invertendo a alavanca de manejo eu vi tem um abaixo do cartucho a Alphatracker processo tirar da caixa serrar que tu viu ali deve estar saindo muito obrigado pela sua grandeza de abrir a tua casa e abrir teu coração senta no armário e fala assim filma mostra ontem à noite eu não vou mentir eu sou fofoqueiro eu falei com o Cezinha ele mandou quando eu mandei aquela foto para ele você está na visão manda um abraço para o irmão inclusive a gente vai ouvir a mensagem eu falei Cezinha eu estou barbarizado aqui eu estou boquiaberto porque o Carlos está construindo uma árvore legal ele pô legal cara e tal e tem isso aí então as coisas vão começar a fluir dessa forma aqui é muito mais fácil construir porque a gente está acostumado a destruir e reconstruir por conta da nossa legislação refazer e fazer então a gente encerra tudo e depois transforma então construir do zero é como uma reforma muito mais difícil reformar algo do que construiu é porque tu vai fazer algo certo correto dinâmico otimizando tudo e que não vai precisar mexer mais nada mas eu adoro destruir para construir de novo também você tem cara de destruidor então é mais ou menos isso eu costumo brincar que o clube do tiro eu sou um mero contador de histórias eu vou contar a história de um clube eu vou contar a história de uma loja eu vou contar a história de um atirador eu vou contar a história de um campeonato e as pessoas que me procuram e são muitas o meu Instagram com menos de seis meses estamos brigando aí com as redes sociais porque está difícil está muito difícil e interessante você já sabe o que é que daqui a dez anos eles não vão dizer que tudo isso era história já virou história que difícil mexer com as redes sociais porque elas não estão mostrando tudo mas esse que a gente está fazendo aqui é um legado que vai ficar evidenciado toda essa parte o tiro é uma família vai sim não tem como dizer que não era porque temos prova que sim tudo que é e que vai continuar sendo e estamos batendo quase 15 mil lutando para chegar nos 20 porque travam a gente toda hora travam a gente e eu fui basculhar lá tem meios de ver que na verdade era para estar com 25 e não estar entregando aquilo que a gente paga para entregar imagina todo mundo e a gente vem lutando 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 para divulgar para vocês para vocês que consomem isso de forma gratuita e que vai consumir uma coisa boa é o visão clube eu costumo dizer que é uma zona segura onde que a gente tem uma condição muito maior de dar uma dica nós tínhamos um vídeo lá no youtube que era só a instalação da fibra ótica que tu viu a Mayara fazer ontem tirar uma pecinha e colocar outra não pode derrubaram o nosso vídeo sumiu então o visão clube ele é um local onde que a gente tem fez todo o investimento para ter um um plano seguro aonde que se consegue dar dicas ensinar trazer parceiros eu perguntei lá na tv uma vez com esse mundo digital uma camerazinha celular que vira tudo qual seria o futuro da televisão porque muita gente fala eu não assisto mais televisão eu não vejo mais televisão e hoje hoje o uso do celular é infinitamente maior do que você parar para assistir uma tela e aí o pessoal falou o seguinte nós temos um estudo de que a televisão tal o canal digital aquela coisa de sair de emissora aquela confusão toda mas eu vou lhe confessar Carlos primeira vez que o clube do tiro saiu ao ar que eu acordei quase uma hora antes para ficar ali assistindo para não perder nenhum segundo daquilo quando a tv lançou que veio deu a entrada cara o coração queria sair pela boca olho cheio de lágrimas eu me arrepi todo a televisão ela vai ela também vai isso que está acontecendo é interessante porque se continua fazendo uma coisa de forma diferente entendeu com o público direcionado eu acho que tipo a televisão é um carimbo chegou na tv o mundo do tiro ele é apaixonante tinha que conseguir fazer lá sair na televisão lá no alto além do cheirinho da pólvora cara né pois é imagina né o sabor aquelas coisas todas e eu acho que o mais interessante pessoas que não tinham um mínimo de conhecimento de nada sobre ti vou inventar um spray vou patentear o cara bota lá um cheirinho o clube do tiro ou bate a espuleta lá e dá uma sprayizada aí sai um cheirinho e tal por aí é cara é assim as coisas vão crescendo e eu falava assim imagina você está sentado na televisão para assistir alguma coisa daqui a pouco começa a falar de tiro aí você fala vai ter morte é ladrão aí você começa a ver que não tem nada a ver com isso aí eu ouvi um cara falar assim Daniel eu comecei a assistir porque eu vi armas e eu achava que ia ter troca de tiro alguém ia morrer ia ter um acidente não aconteceu nada disso e foi tudo suave falamos sobre a arma e deu tiro depois ele falou assim como é que eu faço para fazer parte desse desse conteúdo eu quero fazer parte disso o maior beneficiado com os nossos trabalhos Carlos o seu o meu o nosso os outros youtubers e essa questão da televisão é que o número de associados nos clubes de tiro do estado da Bahia cresceram muito legal todos que tiveram a humildade de falar para mim e quando eu perguntar eu falo assim não depois do programa a procura deixa o convite aqui vamos lá visão clube tem uma plataforma dentro da nossa plataforma tem um site de parceiros e foi criada a categoria clubes então os clubes que quiserem ser parceiros da visão façam contato conosco é isso aí vai estar lá no nosso site eu quero pegar essa fala tua aqui e copiar colar lá no clube do tiro e mostrar para todo mundo isso aí porque a ideia é justamente a gente se agregando se replicar se replicar se falar todos os nossos patrocinadores lá na Bahia todos eles eu agradeço assim de coração porque são são monstros são guerreiros e a cota é uma mixariazinha assim pouquinho e tal mas aquele pouquinho com todo mundo se juntando aquela coisa da gente estar se dando as mãos faz com que eu chegue todo domingo nas telinhas e o Daniel o Daniel o empresa Daniel vem bancando e vem pagando e vem fazendo e graças a Deus sem ver o que está pelos lados e sempre trilhando cortando indo para frente como o Carlos fez isso na cozinha da casa dele na sala da casa dele depois passou para a cozinha hoje é esse império visão custo e aquela questão de multiplique a boa informação independente de quem seja é boa informação passa para frente não guarda para você isso aí e o clube do tiro é o que vem contando então hoje o clube do tiro abre esse espaço de coração para a visão e dizer que todos os domingos nós estaremos junto com a visão custo no clube do tiro mostrando para as pessoas tiro a arma e liberdade e agora o bruxo que é o Carlos que vai trabalhar com essa logo tão importante muito legal a gente só não vai fazer como antigamente vamos tentar fazer o dia ter 30 horas para a gente ter bastante o que fazer vamos no RS Shooting temos o Bérico aqui em Novo Hamburgo também que é um clube muito bacana cara vamos lá tem uma alternativa que é uma casa de shows que abriu reabriu novamente que está no Guinness Book inclusive pelo tempo que ela tinha muito legal agora eu não falo massa massa aqui é tri massa tri massa tri massa tri legal tri legal deu para ti baixar as travas pois é então vamos começar a gravar nós temos que ir lá ver como está a tua DVC porque DVC DVC tinha que dar um nome o Carlos tinha que batizar a pistola tinha que batizar a pistola pensei pensei não pensei muito saiu DVC que raciocínio rápido que raciocínio rápido mas Daniel Visão Custo Daniel Visão Custo pois é a DVC vem vai ser muito bem cuidada vou ter a honra de deixar um amigo e irmão atirar que é o Dr. Hermano um grande patrocinador do clube um dos caras que mais está brigando para manter o programa no ar chamando as outras empresas os outros médicos e falaram assim isso aqui tem que continuar e foi um dos caras mais otimistas porque como a gente vai renovar o contrato com a Band agora um ano e saímos da pandemia então os custos mudaram muito e ele falou assim tu tem dúvida que o programa vai ficar no ar? não tem dúvida nenhuma vai ficar no ar vai estar no ar tem que estar no ar então foi um dos caras que mais me incentivou é um cara muito muito especial porque assim um cara que tem um coraçãozão guitarrista de primeira linha formado em música e médico então o cara é um monstro e é o cara que vai atirar esse ano todo com a DVC e que vai estar ali naquele zelo com ela acho que justo e depois nos 45 eu pulo de vez e vamos embora beleza então pessoal prazer aí estar com vocês aí com o Daniel cara que que realização você está realizando um sonho então isso aí fala tudo então muito obrigado pela oportunidade Carlinhos Pedrão o nosso modomo lá da armaria o Edgars gente boa falha até o nome dele como é que é o nome dele? o Edgars toda a turma Edvaldo Edvaldo da Silva isso então toda a turma da Visão muito obrigado de coração isso aí que prazer estar sendo recebido aqui no Sul os irmãos gaúchos é que que fantástico que fantástico acho que a palavra pra eu estar aqui hoje fantástico legal terão muitas oportunidades pessoal forte abraço a todos aí até o próximo Bates Puleta não deixe de seguir nossas redes sociais aí nossas redes sociais se você ainda não é um visionário do tiro aí vá lá em visionclub.com e se transforme aí num visionário do tiro como o nosso com certeza e vamos encerrar então o baiano nasce em estreia você é ousado até os da Visão Custom tira a vida dispara essa ideia pau já pensou em ser um visionário do tiro? e fazer parte de uma plataforma de conteúdo recheada de programas dicas e séries conteúdos exclusivos e sem censura cursos de manutenção instalação de peças e acessórios recarga armaria e muito mais e ainda ter um clube de benefícios online com muitos descontos nas melhores marcas e produtos do Brasil então seja um visionário do mundo do tiro somos um canal de referência no segmento criado para fortalecer a paixão pelo tiro e compartilhar o conhecimento incentivando também as novas gerações assista onde e quando quiser programas e séries para todos os gostos do iniciante ao instrutor tiro prático caça IPSC tiro para defesa podcast dicas e entretenimento visão clube a sua plataforma de conteúdo benefícios e cursos do mundo do tiro